Vai com calma coração, se cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, se cuida coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, se cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor, coração apaixonado O amor é bonito e gostoso, mas é perigoso, se cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo e gostoso, mas é perigoso, se cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo e gostoso, mas é perigoso, se cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo e gostoso, se cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo e gostoso, se cuida coração